Gostamos tanto, mas... Tchau! Mar, praia, essa vista, essa casa maravilhosa Pois é Vocês aí, olha que coisa bonita Olha lá os passarinhos comendo, olha E vocês aí que gostou Dessa casa, dessa vista De tudo que nós vivemos aqui, olha Se for do Rio de Janeiro, aqui de perto Ou até de outra estádia e estiver vindo aqui pra Búzios E gostou dessa casa e quiser ficar nessa casa Como é o nome aí? Casa Azul Búzios E o condomínio? Condomínio Porto Marina, Búzios U Esse é o condomínio, essa é a casa O rapaz aqui muito bem atencioso Ajudou nós em tanta coisa Em passeio, em tanta coisa Então essa casa é maravilhosa, perfeita Dá pra ficar até quantas pessoas aqui? Acho que até 5 ou 6 pessoas aqui Porque tem um monte de colchão, um monte de espaço Dá pra dormir até nas varandas E eu vou falar pra vocês Pra tudo que essa casa oferece aqui E o preço, eu achei, em conta Vocês acharam? Sim, verdade Tem tudo Tudo de utensílio Pra você pensar Tem aqui nessa casa Tudo de utensílio Aí do lado do mar aqui Da praia E considerando que você pode trazer Acho que é até 6 pessoas Se eu não me engano Mas enfim Aí vocês Vem lá direitinho E é isso aí Quiser alugar aqui Já sabe Procura lá no Essa casa aqui E agora é hora de dar tchau Pegar a estrada de novo É bom durar pouco, né mano? Pegar a caminhonete Zona aqui agora E descer aí Vamos embora aí Passar por outro lugar Tchau 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 Pessoal Tchau Eles estão no cento e sete mesmo? Oi? Eles estão no cento e sete? É. Não tem ninguém acordado não. Não tem ninguém. A gente já saindo. Eu trabalho com a academia. Depois de tanto enfrentar vários caminhões na pista, parece que nada anda. Ainda faltam uma hora e quarentena. São quantas horas já, Marcos, de viagem no total que a gente está dando? Desde que a gente saiu de lá? Desde ontem? É. Desde ontem já são 21 horas. Meu Deus! Parece que a volta está sendo pior do que a vinta, Marcos. É muito trânsito de caminhão. Então o Paulo não está doendo não? Tu não fica cansado não, Marcos? O joelho? Por que que não é o joelho? Deve ser o movimento, né? De ficar freando e acelerando. Pessoal, está tudo bem aí? Eu já estou largado, já tirei caminhão. Tá, Kedvin. Até a Mara, uma manzinha. A gente já passou mais de 50 caminhões, já? Cara, com certeza mais, mais. A gente já passou mais de 50 caminhões. Sério, está cansativo da volta. A riscou cem? Sem caminhões? Por aí. Tem muito trânsito. Marcos, a gente chega nesse destino aí e a gente para para dormir ou você ainda vai mais? Buscamos mais ainda, mas dá mais um pouco. O que é que mais cansa? Você ficar atrás do caminhão ou na estrada só? Vou ver. O que é que mais cansa? Ficar atrás do caminhão ou na estrada assim? Esse caminhão. Eita. Nos desejem boa volta, para que tudo ocorra bem. E já já a gente está chegando lá no destino. Se Deus quiser. Marcos. Oi. Vai demorar? Calma mãe. Estou com sono. Olha Marcos, eu não estou nem brincando. Eu estou gravando Marcos, pelo amor de Deus. O que? Eu estou gravando Marcos. Gente, já estou com roupinha de dormir, tá? Já estou preparada. A gente já chegou aqui em mais uma pousada. Para a gente poder passar a noite de hoje. E é isso. Até amanhã. Arruma nas coisas para ir embora. Cadma? Que horas são aí, por favor? Que horas são aí, por favor? 4h32. Ah, meu Deus. Hoje foi mais difícil do que ontem para acordar, sabia? Para acordar, né? Para mim hoje foi muito difícil. Enquanto é que eu passei muito frio. Vocês passaram frio? Muito. Aquele ar condicionado gelou. Caramba. Eu não consegui dormir direito. Porque eu não consigo dormir direito com frio? Era para aumentar do ar. Eu aumentei, mas não consegui dormir. Era para eu estar desligada. Oh, meu Deus do céu. Cadma, como é que a gente não está conseguindo passar com esses ratos, hein? Escondido debaixo de 3, por favor. Meu Deus do céu. Mamãinha. Carinha dela. Parece que ela está feliz. Que bom que alguém está feliz, né? Eu só quero chegar, meu Deus do céu. Marcos. Oi. O que você tem a dizer? Conseguiu dormir bem com esse ar gelado? Mais ou menos. Frio danado. Eu também fiquei com muito frio. Meu Deus do céu. Vou envergar essa mochila. É. Apertadinho. Tá. 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 Cadma, Júnior trouxe a areia desse rato? Eu não acredito, não. Gente, o rato anda na Caatinga podre. Podre, podre. Imagina hoje. Hoje eu não vou abrir minha janela, não. Alguém de vocês abre. Porque quando eu abro, o cheiro vem todinho no meu nariz. Vocês que vão abrir a janela, tá bom, Marcos? Pra vocês sentirem um pouco da Caatinga, que eu não tô aguentando, não. Tá bom? A cabeça já tá aí no mato. Ele foi lá acertar a ponta do outro pra gente poder ir. Agora é hora de comer. Tomar café da manhã. É a primeira vez que a gente vai tomar o café da manhã farto, né? Marcia, assim, na estrada. Ó, 15 reais, você comer à vontade e toma um café com leite, né? Marcia, não grava não. Como é que eu tô azul e verde com essa cara? É. Vamos comer aqui agora. Tem até fruta. Eu queria comer mais, mas eu tenho medo de passar mal na estrada. Eu vou comer muito. Demos uma segunda paradinha aqui no posto. Já estamos em Petrolina. Passamos por Juazeiro. Agora eu tô procurando... Ué! Olha lá, gente. Vocês não sabem o que que ele tá fazendo ali. Eu vou lá pra mostrar pra vocês. Cara... Eu quero ver se alguém vier aqui, mano. Tem um homem que tá olhando, ó. Um homem que tá olhando ali. Cadma... Meu Deus do céu. Júnior! Júnior, alguém vai brigar contigo, Júnior. Júnior, mas tu tá no meio do mato. Parece que tu tá fazendo a coisa errada, Júnior. Meu Deus, Júnior. Parece que tu tá cagando aí, Júnior. Pra ninguém botar defeito. Jardinho. Ai, eu vou beber. Meu Deus do céu. Júnior, e vai sair o cheiro. Não, eu tô reclamando aí. Deixa eu ver, Júnior. Deixa eu ver. Não, tá podre. Não, tá podre. Tem uma aguinha pra jogar dentro, não, Júnior? Não, acho que é pior. Se tu entrar só com isso daí no banheiro, não dá certo, não? E se eles reclamassem? Entra lá no banheiro e passa uma aguinha. Não, não, ele tá fedendo. Ai, Júnior, eu tô sentindo daqui. Aí, ó. Todos três. Enfim, o Marco já deve estar no banheiro. Eu fiquei com medo de soltar eles e entrar no mato aqui e perder. Tu já pensou? Não, não acha mais não? Se entrar nesse mato aí, acabou. 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 Ela tá lá me esperando pra segurar neném, Júnior. Pra ela ir no banheiro. Deixa eu parar de gravar antes que a Kedma comece a reclamar. Pera aí, Kedma, tô chegando. Gente, é aproximadamente mais ou menos uma hora da tarde e nós já chegamos no nosso destino. E o nosso destino é a cidade da Kedma e do Júnior. Então, assim, nós vamos passar uns dias aqui. Não muitos, né? Porque a gente precisa voltar. Eu preciso voltar. Tô com muita saudade dos meus bichos. O Marcos precisa voltar, né? Também pros meninos. Então, é isso. A gente vai passar uns dias por aqui, gravar alguns vídeos. Vamos comemorar o aniversário do Júnior, que tá chegando. Comemorando. Então, a gente comemora o aniversário dele. Olha! Olha! Aê! Que almoço de respeito, né? Todas as partes desse vídeo já comendo. Meia maioria. Eu não estava recebendo. E aê, seu Carlinho, tudo bom? Tudo bem, meu querido. Olha aqui onde nós estamos, na casa desse cidadão. Olha como nós somos recebidos, rapaz. sempre assim é sempre assim né não tu é a mesma coisa e esse aqui eu dizer só com esses ratos vai para sempre vai para cima para lá deixa meus rato não bota meus ratos no meio não vocês estão com marcação de meu rato eu boto no queijo e ele não perde seu carlês tem que ver ratoeira tem ratoeira tem ratoeira tem ratoeira se pensa que é um perigo perigo é um perigo fazer o que né eu não gostava de gato hoje tem o maior amor por três gatos que tem aqui foi meus filhos não gostava de rato também pois é agora eu vou comer também aqui agora eu posso comer bem né que eu não vou enjoar é graças a Deus